Oi gente, aqui é Silvânia Sanelo, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal e hoje eu falo de 6 tendências jeans que farão sucesso no inverno de 2023. Eu já vou iniciando com a primeira tendência que é a saia midi ou saia longa com a fenda frontal. Gente, essa saia a gente sabe que está um grande sucesso e ela vai se estender um pouquinho para o inverno de 2023. É uma saia clássica, ela explodiu agora, mas o jeans realmente nunca sai de moda, então é uma peça atemporal que você pode usar tanto no inverno e depois no verão. Você vai adaptar uma blusa mais aberta e aí fica tudo certo. E a próxima peça que fará grande sucesso no inverno de 2023, aliás, todo mundo já está usando, é a calça cargo. Gente, praticamente todas as peças que eu vou mencionar aqui neste vídeo, dos anos 2000, são peças clássicas atemporais, que vale a pena investir porque eu acho que essas peças que eu vou falar neste vídeo são peças que você pode usar durante o ano todo, então vale o investimento, tá? E a terceira peça que é grande sucesso aí no inverno de 2023 é a jaqueta oversize. Gente, você pode perceber que todo mundo já fez esse investimento, todo mundo está vestindo, então são peças bonitas, né? Daquela época dos anos 2000, que agora voltou com tudo e está bombando. Então, se você quer estar sempre na moda, dentro da tendência, então aí, ó, invista nessa jaqueta jeans, porque ela será um grande sucesso. E a próxima tendência que eu vou falar, a maioria das pessoas não gostam muito porque acham brega, tá? Mas eu particularmente, eu acho até chique, né? Dependendo da peça que você vai estar usando, né? Para compor aí esse visual, tá? É a bermuda jeans. Gente, é a bermuda jeans, a gente sabe que ela nunca sai de moda, né? Nunca saiu na realidade, só que a diferença é o comprimento, tá? Eu não estou falando daquele shortinho jeans, curtinho, que as pessoas usavam com salto alto, não, tá? São bermudas clássicas, assim, na altura da coxa, próximo ao joelho. E eu acho que se você conseguir fazer uma composição legal, ela fica bonita e você consegue ir para uma festa, só não vá para o casamento, tá? Mas, assim, mas para um evento, dependendo do seu estilo, eu acho que vale investir nessa bermuda aí que o pessoal já está curtindo, né? E usando. E a próxima tendência é a calça jeans reta. Na realidade, essa peça eu sempre usei, tá? Porque a calça jeans reta, ela alonga as pernas e você combinar aí com a camisa branca, um saltinho aí em bloco, você consegue aí passar o dia todo trabalhando, né? E depois sair para um evento. Essa calça, gente, ela está bombando, né? Está voltando na realidade, principalmente no inverno de 2023, porque a calça é reta, ela é clássica e ela combina tanto com bota, tá? Cano curto, né? Com sapatilhas, mocassim. Então, essa peça aí, é outro investimento que eu faria, é que não me arrependeria, porque eu ainda tenho calças retas, tá? E eu vou continuar usando, tá? Então, essa peça, como eu falei, é democrática, clássica e atemporal, tá? Você pode estar usando, não somente agora no inverno, mas também você pode usar em também outras ocasiões, né? Nós mulheres que trabalhamos fora, né? Todos os dias, às vezes a gente recorre a essas calças mesmo, tá? Eu sou bem sincera em falar que na maioria das vezes, quando eu não estou tão inspirada assim, eu recorro a minha calça jeans, tá? Tanto skinny, né? Quanto a clássica, né? Essa reta. Porque ela vai combinar com o meu salto bloco, com o meu tênis, com a minha bota. E aí é isso, tá? Então, aí vale o investimento, se vocês querem investir nesse tipo de calça, é a oportunidade agora. E a próxima tendência, gente, é o all jeans, tá? Isso, resumindo, né? É o conjunto de peças jeans, tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, tá? Normalmente, as pessoas utilizam aquelas jaquetas fechadas, é? Até a altura da cintura, que a gente chama crópede, né? Jaqueta crópede e a calça jeans. Ou a saia jeans com a blusa jeans, ou uma camisa jeans com a bermuda e aí vice-versa, tá? Então, está uma grande tendência. Isso já faz muito tempo, agora que está explodindo esse ano de 2023. Mas aí, se você tem aquela jaqueta jeans aí guardada no seu armário, aquela camisa jeans que você tem no seu armário, que você mais nunca usou. Agora, chegou a hora de você botar para jogo, né? E utilizar também com sua calça jeans, a sua bermuda jeans, para ir para festa, para eventos e aí sucessivamente, tá? Se você quiser me ajudar, se inscreva no canal, dá o like e envia para pelo menos 5 amigas que precisa estar antenada aí nas tendências de 2023, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!